Entradas e bandeiras, ponto clássico importantíssimo pra tua prova. Foram as principais atividades econômicas que levaram à ocupação do interior. A grande diferença é que as entradas eram expedições oficiais, organizadas pelo governo, e tinham como finalidade a busca de riquezas e também reconhecer o interior da colônia. Já as bandeiras, elas eram expedições particulares, não te esquece, particulares. Elas vão partir inicialmente de São Paulo, vão adentrar o interior da colônia, buscando atividades econômicas que lhes dessem lucros. Um ponto importante é que eles ultrapassavam a linha de Tordesilhas. Tu não pode te esquecer, então, que no contexto da União Ibérica, certo? Essa divisão perdeu completamente a validade, uma vez que todo o território brasileiro estava sob o domínio espanhol. As bandeiras eram compostas por brancos, mestiços e muitos índios. O líder, que era o responsável pela organização, ele recebia o nome de Armador. As expedições bandeirantes que se dedicavam ao apresamento e à prospecção geralmente vão partir de São Paulo, como a gente viu anteriormente, certo? Que também ficou conhecida como a Terra dos Bandeirantes. Houve três tipos básicos de bandeirismo, e tu não pode te esquecer. É imprescindível que tu identifique esse tipo de bandeirismo na tua prova. O bandeirismo apresador, o bandeirismo prospector e o bandeirismo de contrato, certo? Mais tarde, com a descoberta do ouro, a gente vai ter, então, as chamadas monções, que são expedições mais comerciais. O bandeirismo apresador, então, ele vai se dedicar à captura de índios para vendê-los como escravos. Desde o século XVI, os paulistas tinham a prática de aprisionar índios para utilizar o trabalho indígena como escravo nas lavouras. A partir de 1620, com o crescimento das plantações, principalmente de trigo, vai se intensificar a procura pela mão de obra. E assim, então, os bandeirantes foram responsáveis pela destruição de grande parte das aldeias do interior. E muitas vezes organizavam expedições punitivas contra tribos hostis. Lembra? São as chamadas guerras justas. Essa situação vai sofrer um grande revés com a invasão holandesa e o consequente domínio das regiões fornecedoras de escravos africanos. Como, então, os bandeirantes vendem escravos indígenas para as regiões em que os holandeses não forneciam mais escravos. As principais bandeiras de apresamento, de preação ou de caça ao índio foram chefiadas por Manuel Preto e por Raposo Tavares, que vão acabar destruindo as grandes missões aqui do sul, como Guairá e Tatim, e a missão do Tapes em apenas 10 anos. Te lembra que o objetivo de escravizar índios missioneiros, certo? É que eles eram exímios agricultores, certo? Inclusive, diante dos constantes ataques dos bandeirantes, os padres jesuítas vão conseguir a autorização do rei da Espanha para defender belicosamente as missões, inclusive armando esses indígenas com armas de fogo. Assim, então, as missões puderam conter, pelo menos por algum tempo, o avanço dos bandeirantes na região missioneira. Bandeirismo de contrato. Lembra que também vai ser chamado de sertanismo de contrato, onde os bandeirantes vão se colocar a serviço dos grandes latifundiários. Isso porque, após a expulsão dos holandeses do Brasil, o tráfico negreiro foi reorganizado. Isso vai contribuir para que a escravização indígena perdesse a sua força. Assim, na segunda metade do século XVII, as bandeiras passaram a ser organizadas para combater esses índios e também para capturar escravos africanos fugitivos. O bandeirismo de contrato, um ponto importante para ti, é que ele foi responsável pelo massacre de milhares de índios e também pela destruição dos quilombos, que eram aqueles aldeamentos onde os escravos fugitivos se abrigavam, certo? Um grande bandeirante chama-se Domingos Jorge Velho. Ele foi o maior sertanista, inclusive foi o responsável por destruir o quilombo de Palmares. Inclusive, é o responsável por matar o grande líder desse quilombo, o zumbi de Palmares. Bandeirismo prospector. Era a atividade mais importante e a que poderia gerar mais lucro, certo? Eles se dedicavam à procura de metais preciosos. Um ponto importante para ti é que são esses bandeirantes que vão encontrar o ouro no Brasil, lá no final do século XVII. A bandeira liderada por Fernão Dias parte de São Paulo em 1674, em direção ao centro do Brasil, região que mais tarde nós vamos chamar de Minas Gerais. Mas ele não vai encontrar ouro, apenas turmalina, certo? O mesmo caminho de Fernão Dias foi percorrido mais tarde por outro bandeirantes, Antônio Rodrigo de Arzão. Esse cara vai encontrar ouro nas chamadas Gerais em 1693. E a partir desse momento vai ter uma verdadeira corrida para o ouro aqui no centro do Brasil. A gente vai migrar para um novo ciclo econômico, chamado ciclo do ouro. E por fim as monções, que com a descoberta no ouro no centro da colônia, vai ter início então essa verdadeira corrida. E milhares de pessoas vão para essa região em busca desse precioso metal. Só que as jazidas vão ficar em lugares muito distantes, em lugares muito isolados do litoral. E por isso, para atender a necessidade de abastecimento dessas pessoas, é que vão ser organizadas então essas expedições de comércio, que vão ser denominadas monções. Em Canoas, então, carregadas de mercadorias de toda sorte, as monções subiam e desciam os rios de São Paulo, Mato Grosso e também Goiás. Um ponto importante é que além de abastecer essa região mineradora, elas vão manter a comunicação e o transporte entre essas regiões. O bandeirantismo vai trazer consequências drásticas para a nossa história, como é o caso do alargamento das fronteiras portuguesas na América, a fundação de vilas e povoados no interior do Brasil, como a gente viu agora, a descoberta de ouro na região do centro do Brasil, o desenvolvimento da pecuária do sul a partir de Laguna, com a expulsão dos holandeses e o fim da União Ibérica, o tráfico de escravos africanos foi restabelecido. Então o apresamento de indígenas vai perder completo sentido e os bandeirantes vão passar a se dedicar então a outro meio de fortuna, como é o caso de capturar escravos fugitivos ou prospectar riquezas.